Eu queria falar para vocês sobre os guias antigos do Parque Nacional, que andavam com a gente, que, na verdade, eram maravilhosos. Tinha seu Duval, que era de Coronel Zé Dias, seu Nivaldo, que trabalhava ali no Parreirinho e na Serra Talhada, seu Moca da Serra Vermelha e seu Nilson, que pegava a Serra Branca lá para cima. E era muito legal. No início, a gente andava num ritmo diferente deles, então, eles andavam um pouco mais devagar, mas no final de seis meses, a gente andando 20 quilômetros por dia, mais ou menos, estávamos no ritmo perfeito, condicionamento físico maravilhoso. E a gente até brincava, dizendo que se o primeiro pisasse na cabeça de uma cobra, ela só ia respirar depois do último, que passava lá atrás. E uma vez a gente foi, estava na mangueira do João Paulo, que fica bem no centro do parque, e tinham caçadores com carro, cachorro, tudo. E, bom, a gente andava com uma Toyota, bandeirante daquelas grandes, que tinha um símbolo do Ibama, dos lados. Então, eu falei para eles que eles tinham sido detectados por satélite e que a gente estava ali para convidá-los para sair do parque, como era a primeira vez que o sistema estava sendo usado. Eles estavam sendo convidados e que eles não voltassem, porque, da próxima vez, eles iam presos. E, aí, ao mesmo tempo, falei para Zé Alves subir, que era o meu companheirão de trabalho, e subir na rocha, no sítio, e avisar a Polícia Federal, que a gente já tinha contactado, que eles estavam saindo do parque. Mas, na verdade, ele estava indo pegar o ponto de GPS de cima do sítio. Então, era divertido, perigoso, mas super divertido.